Açô! Gente do céu! É eu mesmo, caboclo! Uhul! Tchauzinho, rancatoco! Renta o batente! Falar pra vocês, tô aqui, ó! Eu, Cavaça e Deus, menino Jesus! Nós tamo aqui em Trindade! Cidade, felicidade! Pra mostrar pra vocês um caos... Falar pra vocês, diferenciado! Nós vai mostrar pra vocês um caos diferenciado em Trindade! Trindade! Nós ficamos sabendo de um caboclo aqui, que é artista! Artista mesmo que faz arte! E ele fez uma homenagem pra pessoal do Balanço Gerali! Sim, senhor! Fiquei sabendo que ele fez uma homenagem pro Balanço Gerali! Pra quem será que foi? Será que foi pro compadre Aloysio? Pra quem será que foi? O que foi que esse homem fez? Porque sabia que o negócio é chique no último! O pessoal contou pra nós e nós veio caçar ele aqui agora! Um artista que fez uma arte pro Balanço Gerali! Homenagem! Gente, já tô emocionado! Partiu! Bora caçar esse caboclo! Bora mostrar! Ih! Bora então pro padrezinho, a equipe é nós! Lascou! Bora! Gente do céu! Tamo aqui na entrada da cidade aqui! Dia, cumpadre! Bom dia! Como é que cê tá? Bão demais! Ah, não sou eu, cumpadre! Formosura! Jóia demais! Ó, tô caçando aqui que eu fiquei sabendo que o Pessoar, um caboclo artista, fez uma homenagem pro Balanço Gerali aqui na Trindade, é verdade? Verdade! E cê sabe mais ou menos qual que é a direção, qual que é o local? Centrando aqui à direita, tudo aqui é pra vocês! Ah, então pode tocar! Pra vocês! Pode tocar então! Pode! O que é, cumpadre? Nós tá a caminho já, nós tá caçando aqui! Ah! Rindo, velho! É mesmo! Isso! Pai do Vitão tá chegando, cumpadre! Rindo, cê! Falou que tá pertinho, que a homenagem é chique com a dupla sertaneja e pro Balanço! Isso! Eu falava pra vocês, eu tô curioso! Com a graça de Deus, menino Jesus, parece que a hora é agora! Renta no batente, vem com nós! Isso, rapaz, bubiça! E é pra vocês, cumpadre! Guia! Guia, cumpadre! Guia! Um dia, companheiro! Falar pra você, nós tá caçando, rodando Trindade, o pessoal falou que é um caboclo artista, que fez uma homenagem pra uma dupla sertaneja e pra nós do Balanço Gerais, verdade? É verdade! Procede, o Fábio Gomes aí é um grande amigo nosso, profissional, vocês vão ficar admirados com o trabalho dele! Então não é chegou o local, é esse mesmo? Tá chegando, é aqui mesmo! E o negócio é chique? Chique! Como é que é o nome do caboclo? Fábio Gomes! Cara, cumpadre Fábio, então, chegamos! Aonde que tá? Fala pra mim, que eu tô curioso aqui! Falar pra você, que tá coçando aqui, vontade de ver o que é? Onde que é? Tá aí pra frente aí, ó, vocês vão ver! Toca pra frente! E ele também tá pra frente? Tá pra frente! Então, vambora! É você que é você mesmo? É eu mesmo, Fábio! Você que é o cumpadre Fábio? É! Cara, você que fez uma homenagem pra uma dupla sertaneja e pra nós do Balanço Gerais? Pois sim! Amém, Jesus! Então Deus é no minha! Tô nem sabendo! Ó, direitinho que aqui é não, mas já tô feliz com a pessoa que é uma artista, que faz arte de verdade nesse país nosso! Primeiro localho aqui, ó, tô vendo já! Essa primeira homenagem é pra dupla sertaneja? É, dupla sertaneja! Depois é pro Balanço Gerais? Balanço Gerais, especialmente Balanço Gerais! Ah, então nós vamos mostrar primeiro a da dupla sertaneja, gente! Cumpadre André, você vai afastar pra lá agora, vai afastando, nós vamos pegar a da dupla primeiro, que ele falou que tá aqui primeiro, para pro derradeiro nós pegar o menado de Balanço Gerais, certo? Então, vambinho que você vai pegar agora! Tamo chegando! Ó, passo por passo, bem devagarinho, pra nós pegar aqui! Gente, falar pra você, tô acreditando não, gente, que trem granfino, falar pra você, o homem é artista mesmo, e eu tô aqui que Deus mesmo, assim, tô arrepiando mesmo, falar pra você, os cabelos da cabeça, que trem granfino, compadre, você tem o dom, né? É dom de Deus, né? Não, e o dom, e o dom, e o dom, né? Gente, olha a coisa mais bonita, compadre André, faz favor! Pô, já riripoca vai, pia! Compadre do Céli! É Leandro e Leonardo? Leandro e Leonardo! Iê, mas igual ali, meu povo! Iê, Deus, é! Você fez sozinho em Deus! Sozinho em Deus! Olha pra vocês, vem até escrito, não aprendi a dizer adeus, mas tem que aceitar! Quanto tempo você gastou fazer isso aqui? Nesse trabalho aqui, eu gastei quatro dias! Só isso de prazo? Quatro dias? Quatro dias pra fazer esse trabalho! Gente do céu, falar pra você como tem o dom mesmo! Você tem o dom e não é pouco, não! Olha pra vocês ver os detalhes, ó! Ó, ó! A usói na mesma cor, né? Na mesma cor, tudinho! Eu peguei a foto dele, aí eu passei pra parede, porque eu resolvi homenagear ele, porque ele é dentro de Trindade, né? E todo mundo aqui gosta dele, conhece a família dele tudo aqui, aí eu recebi, decidi homenagear ele, né? Então você gosta muito, Leandro e Leonardo? Gosto, desde criança eu escuto as músicas dele, tudo! Brasil inteiro, né, compadre? Todo mundo já é! Uma dúvida que eu vou falar pra você é diferenciada, mora no coração da gente. Agora é a hora que nós também estamos esperando. Você fez uma homenagem pra quem mais? Fala a verdade, assim, ó! Qual que é o programa que você fez ali? Balanço Geral! E você gosta? Demais! Assim, sempre quando eu posso, eu assisto o Aloárez, que é uma pessoa muito boa, né? Ajuda muita gente e eu prometi pra ele, que ia fazer uma homenagem pra ele, né? Cara! meu povo. Ih, sapato bobista, o homem é artista mesmo, que não tem misera, não. Compadre Oloaz e Gualim. Gualim, gente. Mesmo que eu tirei um recado. Balão Gerardo. Ih, o Zé Gualim, meu povo, meu primo Zé Gualim, que Deus alumi e dá em dor pra vocês esse carinho. Deus que dá a recompensa disso aqui. Compadre Fábio, o que é que é isso? Você tem o dão mesmo. Você tem o dão mesmo, que Deus dá em dor pra vocês esse carinho. E assim, o que é que você fez aqui? Qual que é o prazo? Como é que foi que você fez tudo, meu compadre? Aqui eu gastei 10 dias pra fazer esse trabalho. Então quer dizer que você ainda não vai parar por aqui, não? Você vai fazer mais homenagem? Mais homenagem. E agora? Escuta só pra vocês verem. Você vai homenagear as mulheres do programa? As mulheres. E você vai homenagear quem? Faz favor, fala pra nós. A Silvie. A Silvie, comadre Silva e? Jaqueline Mendonça. Jaqueline, comadre, corujinha, Jaqueline Medionça e? E a Cristal. Com mar de cristal, gente. Com mar de amante, a mulher prendada, a hora da venenosa. Ara, compadre. Então, ó, o coração tá acelerado, tô emocionado. Nós, com a graça de Deus, menino Jesus, poder retribuir, poder dar em drobescarinho que você tem com nós, viu? Obrigado. Muito obrigado, senhor. Amém. Nós que agradeço. Gente, ó, pessoal, compadre, comadre. E o compadre, Fábio, tá falando que ele vive é disso. É de fazer retrato, vive de fazer arte, não é isso? E o que você faz, assim? Pessoal contrata você pra fazer o quê? Uai, eu pinto em, tipo, escola infantil, é evento, é tipo área de lazer, tipo assim, aquele clube que tem piscina, qualquer coisa, senhor. Mude empresa, retrato pra casamento. Também. Festa de 15 anos. Passa. Pessoal das faculidades, pessoal de que mais? De escola. De escola também faz. Que as escolas das criancinhas que querem fazer uma paisagem, pessoal nos estádios, gosta de referência do Neymar, do Gabriel Jesus, né? Faço qualquer... Então, tudo isso você faz. Qualquer desenho eu faço. Então, gente, tá vendo? Ó, vamos apoiar o pessoal que é artista de Goiânia, Goiás, Trindade, desse mundão nosso afora. Compadre, Fábio, deve é disso, gente. É de fazer arte mesmo, do dão dele, não é isso? Então, tá aí, ó, compadre, Fábio Gomes, artista aí, ó, aí nosso mesmo, nossa terra boa do Goiás, viu? Isso, ó!